Estou mais próximo, mas com uma amizade. Eu disse-lhe que, da tua parte, sempre foi genuíno, sincero, porque já me tinhas dito várias vezes que estavas mesmo a fim dele, que eu queria doar para o Brasil e tudo. E ele disse que acredita-se nisso e que tem um carinho muito grande por ti, que tem uma compulsão muito grande por ti. E eu disse-lhe uma coisa, tens que pensar numa coisa, porque já me aconteceu. Dá valor a quem te dá valor. Eu disse-lhe isso. Eu disse-lhe, eu sei, por isso mesmo. É que eu estou a valor porque ela nunca desistiu. Porque é porque é mesmo sincero. Porque se não for sincera, ela já tinha desistido. Eu disse-lhe, exatamente. E depois pressionei um bocado e disse-lhe, ora, e para o quarto do amor, se tu fores nomeada? Se ela se mandar para ti, o que é que vais fazer? Vai dizer que não? Ele disse-lhe, é muito. Já me disse que ia te fazer uma dança, se fosse para o quarto do amor. Também já disse-lhe. Eu nem quero falar de amor com ele. Vem cá, irmão. Uma amiga disse-lhe porque estás tão mentira a ti própria. Não gostei. Não gostei. Mas estás tão mentira, Ju. Passa mentira a ti própria porque tu sabes bem o que queres. Tu a mim sempre me disseste. Ele falou ali com a gente, estava comigo com o André. Ainda brincou comigo assim. Ele falou-lhe, vou dormir com você. Ah é, Ju, você quer? Para mim estava certo. Depois ele brincou-lhe. Eu não durmo com ninguém na cama. Eu falei-lhe, então não deixa para lá essa consequência. Eu também não quero, não. Mas estava brincando, entendeu? Tu ficava chateada, fez a cena dele te deitar a Filipe com uma coisa e te deitou a outra. Exatamente. Pistolou as duas? É o quê? Um triângulo? Está querendo jogar? Eu prefiro não acreditar. Por isso que eu não quero sair palavras da minha mão que eu me arrependo depois. Eu prefiro continuar achando que ele tem um coração bom, que ele é ingênuo. Como eu sempre disse em tudo, depoimento em tudo. Para todo mundo. Os quatro ventos aqui todo mundo sabe. Entendeu? Só não gostei. Jogar comigo. Ainda mais comigo. Ele sempre fala que eu sou a principal pessoa que ele mais gosta. Ele vem jogar comigo que antes de tudo sou a amiga dele. Se coloca no meu lugar. Eu vou ter uma coisa. Eu vou ter uma coisa. Uma coisa é você querer jogar comigo. Outra coisa é outra pessoa querer jogar comigo. Outra coisa é ele. Eu vou dizer uma cena. Eu disse aqui que para mim a única pessoa que não viajou era você. Que o quê? Em relação a Enzo com a única pessoa que não viajou era você. Que eu já te disse. Não joga para ninguém. Já te afirmei a ti que o Enzo para mim é jogador. Eu não sei. Eu prefiro não acreditar. Eu até falei coisa no depoimento que eu prefiro não acreditar nisso. Mas que está me levando a crer que isso é jogo? Porque uma pessoa que fala uma coisa para uma pessoa e fala outra coisa para outra pessoa também, está me vendo o quê? Que é jogo? Prefiro realmente eu não quero tirar palavras na minha boca que eu me arrependo depois. Entendeu? Não me bota as mãos. Prefiro falar depois com calma, com tranquilidade se é que vai ter algum diálogo entre a gente. Agora eu estou... Mas não me bota as mãos. Não me bota as mãos porque não... Por exemplo, ainda agora eu ouvi-te, eu discutei e disse, ah vai tomar no cu. Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não digas isso. Eu sou assim, eu sou assim. Se eu não falo a vontade que eu estou aqui, o negócio aqui explode. Eu sou assim. Eu sou assim. Você também é assim. Puxou. Você também é assim, eu sou assim. Então a gente não vai mudar o TGT, eu sou assim, pronto. Mas se eu não falar... Vai te bater mal. Vou me bater mal. Entendeu? Vou bater embaixo da minha cabeça na parede. Se eu não falar, eu sou capaz de bater na pessoa. Então eu tenho que falar para explodir, sair a minha raiva do meu peito, do meu coração, entendeu? Do que eu pegar uma pessoa e agarrar. Porque a vontade que eu tinha de jogar aquele copo ali na filipa naquela hora, naquela hora, naquela explosão. Então se eu não mandasse ela tomar no cu, eu não ia aliviar isso aqui. Mandei. Mandei os dois, lá que eu já estava de cara cheia já. Só assim mesmo e acabou. Entendeu? É melhor mandar tomar no cu do que pegar aquele chá ali, aquele negócio ali que estava na Kika. Porque a vontade que deu foi aquilo. Eu contei até dez vezes para não pegar aquele negócio e só diz assim na cara. O que eu ia fazer? Eu ia fazer. Olha, isso que não te passa mais para a cabeça, então. Tá bom. Mas passou na minha cabeça. Mas passou na minha cabeça. Foi aí que eu mandei tomar no cu e aí me aliviou. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo e acabou.